Oi gente, tudo bem pra vocês? Eu sou a Drama Queen e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. E hoje a gente vai falar sobre a atualização de Rise of Kingdoms. E a gente vai falar sobre os 5 pontos principais da atualização que eu acho que são muito importantes. Lembra da última que eu falei pra vocês desmantelarem tudo o que vocês queriam antes da atualização, que era muito importante? É mais ou menos a mesma coisa com essa daqui, só que em outros pontos diferentes. Então já se inscreve nesse canal e senta o dedo no like, beleza? A Lilith tá preguiçosa, ela não disponibilizou um patch of notes, mas ela disponibilizou algumas imagens, fez só um post no Facebook dela. Mas a gente vai tirar um pouquinho de leite de pedra com essas imagens aqui. A primeira coisa que a gente vai ter nessa atualização é o aniversário da Lilith, que eu já tô anunciando pra vocês há dois meses que vai ter o aniversário da Lilith. E, enfim, vai vir, ela já anunciou, vai ser duas semanas depois da atualização. A atualização já é segunda-feira, então você tem que fazer as coisas antes de segunda-feira. Vai ser aquela coisa que a gente já conhece, aqueles eventos de 7 dias, vai ter árvore de 7k, então tem umas 7 mil gemas. Aí, muita escultura lendária, skin de cidade, blá, 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 que a gente já tá acostumado. Se você quer saber como é que funciona esse evento, tem o vídeo do ano passado, vai ter o livro do ano contando tudo o que você fez o ano todo. Se vocês querem ver como é que é esse livro, também tem vídeo que eu gravei ano passado desse livro. E é muito legal. Se você ainda não participou da promoção de aniversário pra mandar a sua história pra Lilith, ainda dá tempo. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Conta aí daquela vez que o seu amigo te ligou, ou 300 vezes você tava sendo zerado e você não atendeu. Sei lá, conta alguma história pra Lilith, quem sabe você ganhe um prêmiozinho aí. Uma coisa importante que eu falo de todos os eventos. Lembre-se, vai ter reserva de recarga a partir do segundo dia do evento. Então, se você vai gastar dinheiro, espera o segundo dia do evento pra poder comprar os pacotes e ganhar algo com isso. No terceiro dia de evento, pacote e promocional especial do evento. Se você tá pensando em gastar em setembro, espera esse evento, pelo amor de Jesus. Pra que gastar fora de evento? Você não sabe ser pobre, não? É assim que se faz. Gente, pobre espera o evento pra poder gastar. Ou não gasta em nada, só gasta na árvore de setembro, pelo amor de Deus, você não pode perder. Beleza? A gente também vai ter um evento de poder dentro desse evento aí. Então, algo muito interessante que você pode fazer é segurar algumas atualizações da sua cidade, pesquisa, construção, seja lá o que for, pra poder completar o evento. Esse evento é um evento de baler, se você quer ficar top 1, entre os top 10, pra ganhar skin lendária, é algo muito difícil. Você tem que subir coisa de 8, 10 milhões de poder pra poder ficar lá. No entanto, pra você aí que quer fazer o básico do evento e ganhar esculturas lendárias nele, você tem que subir 1 milhão de poder em uma semana, que é o tempo do evento. Então, se você tem a possibilidade de fazer isso, eu sugiro que você segure um pouco o seu poder, pra poder subir durante essa semana e, pelo menos, garantir o evento de poder aí. Então, você não vai ganhar skin, você vai ganhar escultura lendária só, mas seriam esculturas lendárias grátis por um poder que você já iria subir de qualquer forma. Então, é algo muito legal. Esse evento aqui, o ápice do poder. O resto é o que a gente já conhece. Quando o evento surgir, eu vou fazer um vídeo falando sobre como passar nele, então não se preocupem. Mas é o clássico de sempre. Beleza? Fechamos esse assunto? Já estão aí com todas as informações que vocês precisavam na cabecinha de vocês? Beleza. Tem imagenzinha aqui do bolo, do blá 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 blá. A segunda coisa muito importante dessa atualização é o sistema de comandantes. Hoje em dia, é muito complicado o sistema de como funcionam os sistemas de comandantes, as habilidades do comandante, você explicar como é que é. Quando você é um comandante novo, eu tenho que fazer um vídeo de 20 minutos, só pra tentar entender e explicar pra vocês como é que aquele comandante funciona. A Lilith viu isso e ela vai tentar otimizar como é que faz isso. E a gente vai, por exemplo, poder pesquisar algumas palavras chaves, por exemplo, poder, redução de dano. Que dano é esse? É dano total? É dano pouco? O que significa dano pra ela? O que essa habilidade está englobando? Por exemplo, se eu reduzo o dano, eu reduzo a cura também do inimigo? O que acontece? Então, vai tentar deixar mais claro. Isso é muito difícil porque você tem que lembrar que a Lilith é uma empresa chinesa. Então, provavelmente, as habilidades são primeiro traduzidas do chinês pro inglês e depois do inglês pro português. Então, a chance de ocorrer erro de tradução é muito grande. Então, ter esse recurso pode reduzir os erros de interpretação das habilidades dos comandantes, o que vai ser muito bom. Beleza. Passamos pela segunda fase. Beleza, outras otimizações. Uma outra coisa muito interessante que a Lilith fez, já tem aqui a imagenzinha também, é adicionar a função de ação rápida para áreas não ocupadas. Então, agora você viu uma área não ocupada, você pode clicar nela pra poder selecionar uma ação. Você pode ou enviar sua tropa. Lembra que antes você tinha que ficar aqui, segurando a sua cidade. Pera aí. Segura na cidade, pra poder aparecer isso aqui, pra tirar a tropa da cidade. Eu não preciso mais fazer isso depois dessa atualização. Posso simplesmente clicar aqui e selecionar a ação de enviar a tropa pra cá. Antes, se você queria ir pra um lugar específico, você tem que selecionar a bandeira, ou reforçar a cidade de alguém, ou algo assim, ou arrastar sua tropa até lá. Agora, você pode simplesmente clicar no chão e levar sua tropa até lá, o que é muito legal. Vamos ver quanto de bug isso vai adicionar no jogo também, não é mesmo? Isso vai ser muito legal também pra KVK. Por exemplo, geralmente, no KVK, sempre tem umas áreas assim, perto da zona de guerra. Pra você encontrar um lugar pra teleportar, é terrível, e daí você tem que ir lá, teleporte, e daí você mexe no zoom, o teleporte sai, e é sempre um parto conseguir teleportar durante o KVK. Tendo essa opção, você vai conseguir teleportar muito mais fácil também, o que vai ser uma mudança muito boa. Então, é um ponto positivo aí pra Lilith. Vamos lá pra nossa... Essa foi a terceira, né? Vamos pra quarta coisa legal. Cadê o sistema? Eita, passando... Ah, incidentes estranhos não... Não, gasta de ação não... Não... Aqui está o ponto que eu falei, que é igual os equipamentos. A nossa querida Matilda de Flanders, que tá aí, parece muito com a Budica, deve ser a mãe da Budica, né? Porque eu caro elas lado a lado na imagem. Ela vai ser adicionada à taverna, e quando ela for adicionada, haverá um pequeno ajuste na probabilidade de recompensas do baú dourado. Ou seja, ela é uma comandante lendária. Ah, e ela não pode ser épica? Não, porque se fosse épica, eles teriam que ajustar o baú de prata e o dourado. E aqui eles só estão falando do baú dourado. E qual que é o problema disso? Isso quer dizer que quando você aumenta a quantidade de heróis que tem dentro do baú, você automaticamente reduz a possibilidade de você conseguir o herói que você quer. Pensa que você tem um saquinho com bolinhas azuis, bolinhas amarelas, bolinhas verdes. Pera aí, eu vou tentar... Imagina que isso aqui é o baú da taverna, e os prendedores dentro disso aqui são os comandantes que você quer. Digamos que esse prendedor aqui, um pouquinho mais amarelo, é o que você quer pegar. Sei lá, você quer o Carlos Martel. No meu caso, eu quero o Carlos Martel pra maximizar ele na conta principal. Então, toda vez que você gira o baú, ele sorteia uma possibilidade, a gente vai ver daqui a pouco, e você tira um comandante. A possibilidade é que venha um tomo do conhecimento, um comandante, blá, 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 blá. Atualmente, a gente tem X comandantes lá dentro. Se eu adiciono mais prendedores aqui dentro, a chance de eu conseguir pegar o prendedor que eu quero, reduz. Então, a chance de você conseguir agora aquele comandante que você queria no baú, está reduzida, porque aumentou a quantidade de comandantes dentro do baú. Então, eles vão mexer nisso, mas você já viu alguma vez ali ele te aumentar alguma probabilidade pra cima? Eu nunca vi, e eu já tô há dois anos nesse jogo. Então, a partir do momento que essa comandante nova vier, vai reduzir a possibilidade. Pode ser que ela seja uma comandante boa? Pode ser. Mas, pelo histórico, o comandante de baú, não é o caso. Então, se eu fosse vocês, antes dessa atualização, eu abriria os baús que eu tenho guardado, pra poder vir aqueles comandantes que você já tem upado, e conseguir upar eles mais um pouco. E a partir de então, é que você começa a ir atrás dela. A menos que, tipo assim, você realmente não ligue pros comandantes que você tem atualmente, você já tem alguns maximizados, você quer começar ela do zero, né? Porque você tá começando uma comandante nova do zero agora, e você quer investir nela, mesmo sem saber quais são as habilidades dela, é um tiro no escuro. Eu não recomendo que se faça isso. E é isso, beleza? Esse é o problema com a comandante nova. Eu abriria os baús que você tem antes de segunda-feira, até porque a Luzerna tá acabando. Não sei se você já completou todas as missões lá. Algumas tem que abrir baú, beleza? Uma outra coisa, também relacionada com a comandante, é que o Richard e o Yi Seong também vão vir nas ofertas diárias. Eu ouvi alguns rumores de que, em alguns reinos, eles pararam de vir no Rei das Cartas. Espero que não. Mas agora eles vão estar na oferta especial diária. Pra quem não sabe qual é a oferta especial diária, é esse baúzinho aqui. Aqui, que primeiro vem o Calcão, depois que você maximiza o Calcão, vem Martel, depois é o Cid, Júlio César, blá, 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 Frederico. Eles vão estar aqui, o que é muito legal, né? Pra quem gasta dinheiro, você vai conseguir aí maximizar eles mais rápido. Isso é uma tentativa da Lilith de tentar parear as pessoas que estão começando o jogo agora. Com as que já estão há muito tempo no jogo, porque você tem muita migração de pessoas de reinos antigos. Pra reinos mais jovens, e muito contato entre jogadores. Muito antigos jogadores começaram agora, então, por mais que seja com dinheiro, quem começou agora consegue chegar mais rápido, nos pontos em que quem começou há mais tempo, levou muito tempo pra chegar. É uma maneira de tentar dar uma equilibrada aí no jogo, mas como a Lilith sempre envolve um pouco de dinheiro no meio. É uma boa mudança, mas ao mesmo tempo, é uma mudança pay to win, como sempre. Vamos continuar aqui. Ah, esse negócio aqui do alinhamento da Seroli é bem legal, você pode sugerir o que você quer, pelo que eu entendi, se você vai querer um tanque e dois nukers, dois tanques e dois nukers, dependendo de qual boss você vai enfrentar, o que é muito importante. Porque às vezes eu vou pra, sei lá, atacar a queira e vai três tanques e um nuker, e eu fico, tipo, o que que essas pessoas estão fumando no café da manhã? Né? Poder sugerir qual que é a formação que você quer, ou qual é a formação ideal, é muito legal. E é basicamente isso que realmente importa dessa atualização. O resto é mais blá blá blá, mais, tipo, mais do mesmo, tipo, isso aqui da Estrada de Seda já tava na última atualização. O Luz vs Trevas, mesma coisa, pra quem não sabe, quanto é que tá dando de ponto? Os forces do KVK, do pré-KVK, eles tão dando 10 mil de pontos individuais e 50 mil de pontos pro reino. Aí a gente calcula aí que vai cinco pessoas, mais ou menos por Rally, legal, então, tipo, não é algo absurdo, eu não fiz nenhum. Mas legal, você só precisa fazer 60 fortes pra poder ganhar a recompensa máxima. Junto com o Karoaki, quem fez alguma coisa? Não. Então é isso. Se vocês gostaram da atualização... Não. Se vocês gostaram do vídeo sobre a atualização, porque muita gente dá dislike nesse tipo de vídeo, porque não gosta da atualização. Não sou eu que faço a atualização, eu só conto pra vocês a atualização e ainda aviso dos problemas que vai ter. Então, vocês têm que dar like. Gostando ou não da atualização, têm que dar like no vídeo. Eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo o formulário que eu tô fazendo de algumas mudanças que eu vou fazer no canal, algumas coisas que eu vou começar já essa semana pra ele. Então, eu tô recolhendo algumas sugestões de vocês, então preencha um formulário que tá aqui embaixo com as sugestões de vocês, o que vocês querem pro canal. Beleza? Então, a gente se vê na próxima. Um beijo e tchau! 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 Tchau!